Hoje, a partir principalmente da boa atuação de vários jovens, o Grêmio pode ser, não que vá desistir de contratar, mas pode ser mais criterioso na busca por reforços e o atacante Aloysio Boi Bandido está nos planos? Não, não está nos planos. E outra coisa, eu havia dito a todos vocês, vocês são sabedores, que nós, no momento oportuno, faríamos as contratações. Por quê? Porque nós acompanhamos o trabalho da base do clube e da transição do clube. E o Bitelo e o menino que entrou hoje, o Gabriel Silva, estão se destacando. Se nós saíssemos a contratar feito loucos, esses jogadores não teriam espaço e a sua qualidade não seria demonstrada. Nós continuamos, sim, em busca de reforços. Não mudou absolutamente nada o nosso conceito. Mas nós vamos continuar com os mesmos critérios que nós vínhamos adotando. Agora, se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer um agradecimento ao torcedor do Grêmio, que mais uma vez hoje, gente, deu um espetáculo. Eu acho que eram duas mil pessoas, espaço de ensinado para a torcida do Grêmio. Eles foram espetaculares. Obrigado. Obrigado. Obrigado.